Na última quarta-feira, uma oficina de produção de tambor na Casa de Cultura de Ouro Preto atraiu crianças, jovens e adultos. O evento faz parte do Novembro Negro, mês da consciência negra. Importante reflexão sobre a necessidade permanente de discutir sobre o tema. Quem é que não gosta de um batuque de tambor? Esse instrumento trazido pelos negros direto da África e que carrega muita tradição. O responsável pela oficina de produção é o Jorge Antônio. Ele é mestre em construção de instrumentos artesanais. O artesão também é membro da comunidade quilombola dos Arturos de Contagem. Hoje nós estamos aqui transmitindo para os congadeiros de Ouro Preto como construir os tambores utilizados nos grupos de congado. E aqui nós estamos construindo três tamanhos diferentes de tambores de acordo com os tamanhos que cada grupo utiliza aqui nos grupos de congado. Ele explica como os tambores eram produzidos pelos ancestrais. Antigamente nós fazíamos os nossos tambores extraindo o material da natureza. A gente fazia os tambores de árvores que a gente cortava e os tambores eram feitos só de couro e madeira. Hoje os tambores são mais industrializados porque a gente tem que respeitar as leis ambientais e também a dificuldade de encontrar a madeira correta. Por isso utilizamos a maior parte dos materiais, são materiais industrializados, mas o processo, a forma de construção, a gente procura manter o máximo possível dentro da origem que nos foi transmitida. O diretor de promoção da igualdade racial do município, Kedson Guimarães, ressalta a importância desse e de outros eventos que serão promovidos pela pasta neste Novembro Negro. Esse evento faz parte do Novembro Negro, precisamos falar de negritude, uma programação que estende até o final do ano, fazendo menção ao dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, que lembra a morte do nosso grande líder, Zumbi dos Palmares. Kedson lembra que a oficina é um resgate da cultura africana, já que o tambor era um instrumento com várias funções, utilizado pelos negros. Através dos tambores, tinha-se uma troca de saber, uma comunicação. Através de cada toque, de cada batida, tinha-se ali uma comunicação entre povos, entre nações, é uma forma de comunicar também com a espiritualidade, tudo aquilo que estava acontecendo, a forma como eles iriam resistir. Isso que os nossos ancestrais faziam com os tambores. Observar o olhar e o interesse das crianças e dos jovens em participar e aprender, gera a certeza que a cultura vai perpetuar. O Congado é uma manifestação cultural que se fez entre a África e o Brasil e traz muito da nossa história, da nossa ancestralidade e que se faz presente ainda hoje, porque, na verdade, as nossas crianças ainda são herdeiras de tudo isso e precisamos de construir um mundo melhor e a história, a cultura que elas carregam vão permitir isso. Então, as oficinas servem para reavivar todas essas coisas. Um grupo de dança africana também se apresentou para celebrar o encontro e a troca de saberes entre Ouro Preto e a comunidade quilombola dos Arturos de Contagem. Reforçando as palavras do diretor de promoção e igualdade racial de Ouro Preto, Neste sábado, 20 de novembro, dia da Consciência Negra, terão vários eventos na cidade. Confira a programação. A apresentação do grupo teatral Filhos de Zambi Comunidade Quilombola Arturos e o recital em Consciência Negra, em seguida, saída em cortejo. Horários, locais e os outros dias de eventos você encontra em nossas redes sociais.